Sobe para cinco o número de mortos após o desabamento de um prédio no Recife, em Pernambuco. Outras quatro pessoas estão internadas e oito seguem desaparecidas. O repórter Quinho Ventura, da Jovem Pan Recife, traz mais informações. O conjunto beira-mar que fica no Janga é muito conhecido aqui no nosso estado por ser um prédio, por ser um conjunto habitacional com prédios tipo caixão. O que são prédios tipo caixão? São edifícios construídos na década de 70 e foram feitos sem viga ou pilares. As próprias paredes do edifício é que sustentam toda a estrutura do mesmo. Esse prédio em questão que caiu hoje já havia sido solicitado que fosse desocupado. Aliás, ele estava há dez anos interditado. Infelizmente, os moradores não se retiraram. Ainda ontem, a Defesa Civil do Estado esteve no local do conjunto habitacional fazendo uma vistoria completa em todos os imóveis, em todos os prédios. E foi solicitado que esse pessoal que estava no prédio fosse retirado do local. Infelizmente, hoje pela manhã, por volta das seis horas, houve o desabamento.